Venham! Cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus. O grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham! Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribah. Como aquele dia em Massá, no deserto. Onde seus antepassados me tentaram. Pondo-me à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos. Fiquei irado contra aquela geração e disse. Eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira. Jamais entrarão no meu descanso. Salmo 95 Abençoe um amigo hoje. Compartilhe.